Lamante o naramás Quem olha pra você Fica sem se almejar Mas não sabe o coração que tu tem Lamante o naramás Se eu te pedir essa camisa Tu arranca aqui agora e me dá Tu chega Tu é tão bom Chega até ser louco Lamante o naramás Tu é bom aberto pra ajudar Mas tem muita gente que não pensa em você Tu pensa em todo mundo Lamante tu quer ajudar todo mundo Tu quer ser coluna pra todo mundo Sombra pra todo mundo E tem hora que tu se esquece de você Mas Deus está dizendo Eu tenho visto teu sofrimento Teu clamor Lamante tu tem me abraçado Meu filho de um jeito Falou assim dessa vez eu não marco Lamante o naram a sobra Dessa vez eu não solto O meu Deus assim como Jacó segurou o anjo Tu está segurando a unção do Espírito O que está fora do lugar Deus vai começar a colocar no lugar Eu estou pegando a terra Lamante o naram O que está travado vai ser destravado E a porta se abre Porque Jesus vai mandar me dizer Que este ano é o outro ano E o que vocês já perdem Deus está colocando em Pedro Lamante o que está gravando em Pedro Deus está colocando em Pedro Mas que eu faço um abraço melhor Por ele ali agora Chama de uma batalha Lamante Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí Deixa eu ver Até que a tua saúde Até que a saúde Deus está cuidando Vai lá baixo Ficando lá baixo Tchau